A justiça eleitoral de Poços está preparada para receber e apurar os votos dos eleitores no plebiscito sobre formas e sistemas de governo de amanhã. Para o juiz eleitoral Carlos Ibs Pavanelli, o eleitor pode ter dificuldades para preencher a cédula. Hoje à tarde já estava praticamente tudo pronto para o plebiscito de amanhã, 21 de abril, que vai escolher a forma e o sistema de governo. Entre as formas monarquia e república e os sistemas presidencialismo e parlamentarismo. Em Poços vão votar 68.605 eleitores, que vão votar em 191 sessões. As sessões serão nos mesmos locais que funcionaram no ano passado, quando o povo foi às urnas para escolher o prefeito, vice e os vereadores. Inclusive com urnas nos bairros mais distantes, como é o caso do Ponto da Cascata, Conjunto Habitacional e Parque Pinheiros. Os funcionários do cartório eleitoral trabalharam tirando as últimas dúvidas dos eleitores. Referentes a locais de votação, justificativas de voto, perda de títulos, voto em trânsito e outras normas referentes a votação de amanhã. Em Poços não haverá voto em trânsito. Isto só vai acontecer nas cidades com mais de 100 mil eleitores. Em Minas Gerais, só em Belo Horizonte, Contagem, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia. Quem tem entre 18 e 70 anos é obrigado a votar. Quem tem entre 16 e 18 anos, os maiores de 70 anos e os analfabetos só votam se quiserem. No caso do plebiscito, são duas votações de uma só vez. A cédula do lado direito traz as opções que o eleitor tem para escolher a melhor forma de governo. Monarquia ou república. Do lado esquerdo, os sistemas de governo. Parlamentarismo ou presidencialismo. A Justiça Eleitoral de Poços já está com seu esquema montado e não terá problemas para conduzir a votação de amanhã. A lei seca já está vigorando, ou seja, ninguém pode vender ou consumir bebidas alcoólicas até 24 horas depois do plebiscito. O transporte de eleitores na cidade e boca de urnas são proibidos. Porém, os fazendeiros podem colocar meios de transporte à disposição dos eleitores para trazê-los até a cidade. A votação começa às 8 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. O material todo de votação está preparado. A maioria dos presidentes de sessões já vieram aqui, já veio aqui para levar esse material. Faltam 15 apenas. A lei seca vigora normalmente. É, a questão da bebida é o mesmo caso das eleições anteriores. A proibição é a partir de zero, fora dessa de hoje, até quinta-feira. Transporte de eleitor e boca de urna, como é que ficam esses dois fatores? A boca de urna é proibida. E nós, evidentemente, não teremos nesse ano, porque a eleição não dá motivação para a boca de urna. Quanto ao transporte de eleitor, já conversamos com o comandante da Polícia Militar. Ele tem um esquema montado para fiscalizar. Mas acredito que esse caso também não haverá ao transporte, porque não há interesse dos partidos nessa eleição. A cédula, da maneira que foi criada, o senhor achou que facilitou para o eleitor votar ou dificultou? Eu acho que essa cédula, por mais simples que ela se apresente, ela dificultou bastante o eleitor. O eleitor não está preparado, não está apto a discernir o que é parlamentarismo, presidencialismo e menos ainda a monarquia parlamentarista. Então, eu entendo que a cédula só deveria ter essas três opções de um lado só, num determinado campo. Monarquia, presidencialismo e parlamentarismo. O eleitor escolheria uma dessas alternativas e o voto dele seria computado. Mas já que a cédula foi feita dessa maneira, vão contar então os votos para a forma de governo e para o sistema de governo, né? Por exemplo, se uma pessoa votar em monarquia e presidencialismo, o voto vai ser contado, um voto para a monarquia e um voto para o presidencialismo. É, no resto da dúvida, são dois votos distintos. Se ele votar em monarquia e inadvertidamente ou propositadamente em presidencialismo, os votos serão computados, um para a monarquia e outro para o presidencialismo. São dois votos distintos, uma cédula só. Veja agora os gráficos de uma pesquisa informal feita hoje à tarde no centro da cidade pela equipe da TV Poços. Foram ouvidos um total de 551 eleitores. Entre as opções que o eleitor tem do lado esquerdo da cédula, que corresponde à forma de governo, a monarquia teve 93 votos, o que equivale a um percentual de 16,88%. A República teve 261 votos, o que corresponde a 47,37%. Do lado direito da cédula, o eleitor vai escolher o melhor sistema de governo. Parlamentarismo teve 209 votos, o equivalente a 37,93%. Optaram pelo presidencialismo 145 eleitores, o correspondente a 26,32%. Total de eleitores indecisos 158, que é igual a 28,68%. Votos nulos 30, o equivalente a 5,44%. Votos brancos 9, o que dá um percentual de 1,63%.